O Bicupi é a união, o campeão é o campeão, é força bíblica, não é que uma paixão. O Bicupi é a união, o campeão é o campeão, é força bíblica, não é que uma paixão. O Bicupi é a união, o campeão é o campeão, é força bíblica, não é que uma paixão. O Bicupi é a união, o campeão é o campeão, é força bíblica, não é que uma paixão. O Bicupi é a união, o campeão é o campeão.